Olha quem chegou! Eu, eu mesmo, Josie Luiz e sejam muito bem-vindos ao canal! Gente, hoje é o quarto vídeo da primeira temporada da websérie Autistima. Esse vídeo eu já tinha gravado na semana passada, mas deu alguns probleminhas e infelizmente eu não pude colocar no ar os vídeos da semana passada, tive problema com os vídeos, tá? Então eu tô gravando novamente. Bom, pela primeira vez aqui nesse canal eu venho com uma make, eu venho produzida, com uma produção que não foi eu que fiz, tá? A maquiagem de hoje, que tá linda, maravilhosa. Quem fez foi a maquiadora Rosane. Eu vou deixar o Instagram dela aqui embaixo, caso vocês queiram conhecer. Tá ok? Então vamos lá, gente. Vamos falar sobre o tema de hoje. Eu não estou acostumada a ser bem tratada. É, vamos ao tema. É mesmo? De repente você pode pensar assim, Josi, mas o que que tem a ver uma coisa com a outra? O que que tem a ver? Eu não tô acostumada a ser bem tratada com autoestima, não tô conseguindo entender o que você quer dizer com isso. Você vai entender. Geralmente, quando a gente não conhece o nosso valor, a gente acha, na verdade é o nosso subconsciente, é lá no automático, do jeito que as pessoas nos tratarem também. Sabe, a pessoa pega aquele copo sujo ali e te oferece água. Você tá acostumada a ser maltratada, você não tá acostumada a ser bem tratada, então você vai beber água naquele copo e... De repente você vai ir na casa de uma outra pessoa, a pessoa vem com o melhor copo, limpinho, brilhando, parecendo cristal, te oferecer água. Numa garrafinha de água mineral ali, exclusiva pra você, você vai olhar aquilo ali e você pensa assim, Gente, mas eu não mereço tanto. Quando a gente fala que não merece tanto, é aí que tá o problema. É aí que entra, que eu não estou acostumada a ser bem tratada, é aí que entra. É aí que tá a raiz do problema. Sabe uma criança? Tem uma criança que tem vários anéis aqui. Só que alguns daqueles anéis são de ouro e alguns são bijuteria comum. Se a criança vê esse anel, ela não sabe distinguir um do outro. E geralmente a criança pega anel pra brincar, né? Vocês já viram? Ela mexe ali e vai brincar. E de repente aquela criança pegou um, dois anéis que era de ouro e começou a brincar, levou pro quintal e foi brincar de casinha. E o adulto, a mãe dessa criança, o pai, quando olha e fala assim, Meu Deus! Não, me dá isso aqui! Isso aqui não é brinquedo! Aquele anelzinho de ouro, ela tira ou ele tira da mão da criança e guarda. Por quê? Ele sabe o valor que aquele anel tem. Então a criança não tem noção do valor. Então o que ela pode fazer com aquele anel? Perder, deixar no quintal, alguém roubar. Pra ela é qualquer coisa, é um brinquedinho, é uma coisinha que ela achou pra brincar. E muitas das vezes nós nos tratamos dessa forma. E quando você conhece o seu valor, você não quer menos do que ser bem tratada. De repente você pensa assim, ah, já está um pouquinho repetitivo. Não, gente. É porque às vezes a gente tem que bater em algumas teclas pra encaixar perfeitamente na nossa cabeça. Às vezes a gente tem que voltar naquele tema ali, pra poder, ó, a pessoa ir assimilando bem. As coisas elas não... É muito difícil uma coisa te mudar, você ouvir uma história que, puff, mudar totalmente a sua vida. Geralmente é aos pouquinhos. É aos pouquinhos a mudança acontece bem devagarzinho, tá? Então às vezes você pode achar assim que eu tomo um pouquinho repetitiva, mas não. É necessário às vezes tocar nos mesmos pontinhos ali pra te lembrar, tá? Eu vou dar mais algum exemplo aqui, que é o caso... São poucas pessoas hoje em dia que tem o hábito de quando te ver, tipo assim, ah, você vai pra um curso, ou você vai na igreja, você vai trabalhar, e todo dia que você chega no outro trabalho, a pessoa vai, te dá um abraço, te dá um beijo, deseja um bom dia e segue a vida. E aí você começa a olhar e falar assim, nossa, mas essa pessoa é tão simpática, essa pessoa é tão educada, meu Deus, eu tô constrangida do jeito que ela é. A gente geralmente pensa assim, né? Um outro exemplo, você vai na casa de uma pessoa, e você tá acostumada a beber, assim, copo sujo, sabe? Reciclar dentro de casa, às vezes comprando estratos de tomate, e aí lava o copo, milho, né? Pô, vai jogar fora, é um copo de vidro, dá pra usar, e aí lava e começa a tomar água naquele copo mesmo, e tá tranquilo, toma um café ali, e nem tá se importando pra nada. E aí você vai na casa de uma pessoa, e aí a pessoa te oferece água, e você fala assim, ai, vou querer sim, muito abafado, vou querer um copinho d'água. Aí a pessoa vem com um copo maravilhoso, lindo, que parece cristal, aquele brilho, aquela coisa maravilhosa, que não tem nem marca da digital. E vem com uma garrafinha de água mineral, e coloca ali pra você, você já fica com... Meu Deus, eu não tô acostumada com isso. E aí você coloca ali a água, bebe, e daqui a pouco a pessoa te oferece um lanche, e aí vem aquele cafezinho, tudo bonitinho, mesa bem arrumada, sabe? Aquela mesa arrumada mesmo, pra uma visita importante. E aí você olha e fala assim, gente, eu não mereço tanto, que... Nossa, eu não mereço tudo isso, gente! Ela foi tão gentil comigo! Para pra pensar, quantas vezes você já falou isso? Que não merecia tanto, que a pessoa foi tão gentil com você. Várias vezes, né? Ou pelo menos em algumas vezes você já se pegou falando isso, ou você agora lembrou que você já falou isso. Isso tem tudo a ver com a nossa autoestima. Merecemos sim, merecemos ser bem tratados, merecemos ser bem cuidados. E geralmente, gente, esses 15 dias pra cá, esse tema tá martelando em mim, tá martelando. Esse dia, uma aluninha lá do SEI, ela veio me falar que ela e a irmã receberam café na cama. E eu achei muito maneiro, e ela tava super feliz, sabe? Ai, nós ganhamos café na cama. Sabe? Aquela coisa de criança que tá super feliz. E eu falei assim, nossa, que legal, tal! Aí depois eu falei, poxa, eu não ganho café na cama? Assim, falando, brincando com ela, né? Mas quantas vezes a gente olha a vida dos outros, ainda mais por Facebook, Instagram, que é tudo uma perfeição da natureza, que a gente sabe que a vida não é aquele mar de rosas todos. E a gente olha e fala assim, poxa, eu nem ganho isso. Poxa, ninguém faz isso pra mim. Caramba! Quantas vezes a gente faz isso? Muitas, né? Mas eu acho que tá na hora de você pegar e reverter esse quadro. Tipo assim, caraca, que legal! Ela ganhou flores. Poxa, eu amo flores. Você merece ganhar flores, então vai lá e compra flores pra você. Enfeita a sua sala ou coloca as flores no quarto. Ai, poxa, eu queria tanto assim, uma cesta de chocolate. Faz essa cesta pra você! Ah, mas não tem graça eu mesmo fazer pra mim. Tem graça sim! Você sabe o que você gosta. Você pode escolher só os chocolates que você ama. Você não precisa colocar... Não, só os que você ama. Naquela cesta vai ter tudo que você gosta. Às vezes quando a gente ganha algo, a gente corre o risco de não gostar completamente, sabe? Gosta de uma coisa e não gosta de outra. Você fazendo por você, gente, não tem como ter erro. Uma vez, eu esperava muito assim, ah, que o meu esposo fizesse um café da manhã e levasse pra mim na cama. Ou que o meu esposo fizesse uma surpresa pra mim. Eu esperava muito isso. Aquele negócio de você colocar expectativa no outro. E na verdade, ele nunca fez. Até que um dia, eu vi uma moça que ela falou assim, Eu não vou esperar por namorada, não vou esperar por marido. Se eu quero um café na cama, eu vou fazer o café. E vou levar pra mim na cama e vou tomar o café na cama. E eu olhei e falei assim, gente, ela tá certa. Quantas vezes esperamos uma atitude bacana do outro? Quantas vezes queremos do outro? Mas nós mesmos não fazemos pela gente. E aí, o que eu passei a fazer? Quando eu cismo, quando eu tô afim. Eu compro umas coisas diferentes. Eu monto um lanche. Porque café da manhã, pra mim, eu sou meio mal-humorada de manhã, né? Então, às vezes, eu não tenho certa paciência... É, eu não tenho muita paciência de ir pra cozinha, fazer um café com calma. Não, eu não tenho. Eu preciso comer pra meu humor chegar, tá? Então, tipo assim, não dá pra me embolar um café da manhã maravilhoso. Então, eu achei interessante fazer o da tarde ou a noite, né? Ao invés de jantar, fazer. Então, eu compro umas coisinhas diferentes. Monto na bandeja de café da manhã. Na verdade, eu tenho duas aqui em casa, porque eu tinha perdido uma e acabei comprando por causa disso. A primeira que eu comprei, eu comprei realmente pra fazer café pro meu esposo, pra agradar aquela coisa toda. E a segunda eu comprei especialmente pra mim. Então, tipo, eu gosto de usar um copo bacana. Eu gosto... Sabe, gente? Eu comecei a valorizar... Me valorizar. Eu comecei a olhar e ver que eu merecia mais. Que eu merecia ter o melhor. E eu não posso esperar por ninguém esse melhor. Então, gente, a mensagem de hoje é essa. Eu espero que vocês tenham absorvido o melhor dessa mensagem. Eu espero que ela possa impactar a vida de vocês. Eu espero que essa mensagem possa trazer mudança pra vida de cada um de vocês que estão assistindo esse vídeo. Se você gostou, compartilha. Pra que mais pessoas tenham acesso, tá? A esse conteúdo. Pra que mais pessoas tenham acesso à mudança de vida. Sabe? A mudança de pensamento. Tá bem? Então é isso, gente. A gente continua na nossa meta aí, ó. Rumo aos 20k da Jôs. A gente tá quase chegando lá. Falta muito boquinho. Então, se você tem alguém aí que você gosta muito. Que você acha que o conteúdo desse canal pode ajudar essa pessoa. Compartilha. Indique o canal pra essa pessoa. Tá bem? Ó. Um beijo enorme. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!